Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate. Eu queria pedir a você, caso você goste da minha explanação, caso você entenda que o que eu vá te dizer seja factível, que você entenda que seja uma reflexão importante para que você se comporte de uma outra maneira como torcedor, para que você diminua o teu nível de leniência com os erros que, deliberadamente ou por incompetência, os teus dirigentes acabam incorrendo na gestão dos teus clubes. Então eu queria pedir a você para se inscrever, para deixar o like, caso você goste do vídeo. Mas sobretudo que você participe e colabore com essa minha reflexão, porque realmente esse é um tema muito caro para nós, qual seja, o da exploração da nossa paixão, porque é isso que eles fazem. Eles sabem muito bem que nós vamos voltar lá para empurrar o nosso clube. Eles sabem muito bem que nós vamos fazer de tudo para que o nosso clube se desenvolva. Eles sabem muito bem que nós não vamos abandonar o clube. É justamente essa certeza que faz com que eles se perpetuem no poder, errando e tomando decisões casuísticas, decisões particulares, decisões de autopromoção, usando o teu clube para fins particulares, como foi o caso do Flamengo nesses últimos anos. Usando o teu clube, usando a tua paixão, usando o teu amor para se beneficiarem. Usando o teu amor para poder dizer no teu rosto, na frente de você, te subestimando, de que as ações que eles tomam são as mais corretas. Então eu quero pedir a você para se inscrever aí, se você gostar. Quero pedir para você deixar o like se você gostar. Mas deixa o teu comentário e me diga se eu estou errado, porque, como eu falei para vocês, é algo que configura uma verdadeira aberração. Principalmente os torcedores do Flamengo, que eu falo mais diretamente, os torcedores do Palmeiras, que eu vou citar, os torcedores do Atlético Mineiro, que eu vou citar também. E aí eu queria que vocês entendessem que não é um vídeo para lhes satirizar, de maneira alguma. É óbvio que o bom humor faz parte do modus operandi desse canal. Eu não tenho nenhuma dúvida que deva ser assim. É óbvio que aqueles cortes que realizam das minhas lives e alguns vídeos podem realmente transparecer que não haja seriedade em grande parte das análises, em função do bom humor, o qual eu faço uso para me comunicar com vocês. Mas são análises muito sérias como essa, porque o que está acontecendo agora, com os clubes do Brasil, em especial o Flamengo, que tende até a melhorar depois de uma tomada de decisão de ruptura com o Sampaoli, depois de ter vindo do Vitor Pereira também, contratando o Tite para que, através da sua experiência, organize o time e independa das gestões dos nossos governantes. Isso é muito importante, é você contratar treinadores que realmente tomem as suas decisões, que tenham autonomia, que pelas suas personalidades não se deixem levar pelos pleitos extremamente equivocados dos nossos dirigentes. Isso é muito importante. Mas eu quero aqui citar os palmeirenses, quero citar aqui os atleticanos que passam por uma fase difícil e de muitos protestos. O Flamengo, eu já tenho falado muito para vocês. O Flamengo tem obrigado muito, realmente, para que tomemos as decisões mais apropriadas. Tenho pedido muito que o presidente do Flamengo deixe o clube. Tenho pedido muito para que, se ocorra uma reformulação do departamento de futebol, pois que também seja defenestrado ali todo o departamento, e não somente o futebol, como muitos torcedores pedem. Eu quero me dirigir aqui ao torcedor do Palmeiras, que protesta dia a dia, inclusive pelas manifestações da sua maior torcida organizada, que é a Mancha Verde, que está sendo enganada, e que descobriu realmente que está sendo enganada pela dirigente do Palmeiras, pela presidente do Palmeiras, que toma ações também particulares e que faz explanações desconsiderando completamente o seu torcedor. Eu tenho visto explanações do companheiro Lugó, da turma do Amendoim, eu tenho visto explanações do Fernando, do Insta Verde, realmente contrárias à Leila, contrárias às ações que a presidente do Palmeiras toma com relação ao time dentro de campo, porque é inacreditável que o dirigente não tenha ali a honra de se apresentar ao seu torcedor e dizia, caramba, eu estou errada no caso da Leila, eu estou errado no caso do Antin, do Flamengo, eu estou errado no caso do presidente do Atlético Mineiro, que agora inclusive virou SAF e que construíram uma arena recentemente e que foi inaugurada da pior forma possível, no primeiro clássico, perdendo para o Cruzeiro. Não que eu queira aqui dizer que o time do Cruzeiro não tenha condições, mas realmente eu quero dizer, eu vi a explanação do presidente da Galucura, que se sente enganado também. O presidente da Galucura tem que levar os seus companheiros para poder tirar jogadores de dentro da balada. O presidente da Galucura tem que fazer explanações contra a contratação de um técnico, que é muito antiquado e que já devia estar aposentado de pijama há muito tempo, que é o Filipão. Perdeu da pior maneira, fez uma substituição e o que entrou, de acordo com os atleticanos, não estava em condições físicas para isso, acabou fazendo gol contra. Passaram pela vergonha de perderem para o Cruzeiro. Não é nada contra o Cruzeiro e não tampouco a favor do Atlético, mas é contra o sentimento do torcedor que, na verdade, foi ultrajado pelo dirigente do seu clube. Ele tem que protestar realmente. No caso do Palmeiras, por exemplo, é uma vergonha que a Leila encorra no mesmo modus operandi do Landim, porque se você for perguntar para o Landim, ele jamais vai dizer para você que está errado. Ele nunca assume que está errado. São milhões em multas, são milhões em contratações que, na verdade, não vingaram. Para essas duas últimas, por exemplo, do Alain e do Luiz Araújo. Tem muita gente que fala que o Alain é craque, tem muita gente que fala que o Luiz Araújo é craque, mas até agora os companheiros não mostraram para que vieram. 100 milhões nos dois. Você vai me dizer que é uma quantia desprezível quando o Flamengo realmente tinha que contratar na sua posição mais carente, que era a fase de criação? Quero perguntar a você aqui, companheiro palmeirense, se você realmente acha certo. Que, depois do Palmeiras ter perdido os seus melhores jogadores, eu não preciso nem dizer quais são, porque você já sabe, principalmente ali o Danilo e o Scarpa. Quero dizer a você aqui, se concorda com a explanação da Leila, que diz aí no seu rosto que você está equivocado, que você não tem razão. Que privilegia ali os pagamentos da Crefisa em detrimento do próprio Palmeiras. Flamengo e Palmeiras e Atlético, meus amigos, com os investimentos que têm, precisavam estar brigando ali nas primeiras posições, precisavam já ter conquistado títulos. Flamengo, por exemplo, perdeu tudo nesse ano. E ainda tem gente que vai ovacionar o Landim, que vai ovacionar o Marcos Braz, nos aeroportos, nos lugares onde encontram. É inacreditável que um dirigente diga para você que ele esteja certo, quando, na verdade, ele comprovadamente está equivocado. Equivocado principalmente porque ele mira na sua cara, ele olha no seu rosto e te faz de otário. Como se, na verdade, você não tivesse inteligência para isso. Mas eles lidam também com o seu aspecto psicológico. Porque eles sabem que você não vai abandonar o clube. Porque eles sabem que você vai continuar investindo. Porque eles sabem que eles vão continuar a receber receita da televisão. E que bom que sim, não é? Porque, na verdade, o clube está acima desses companheiros que um dia vão embora. Que um dia vão ser substituídos. E o clube vai ficar. Mas quando vão embora? Quando vão partir? Quando é que vão tomar ciência de que, realmente, o que eles estão fazendo não corrobora o desenvolvimento do clube? E quando é que eles vão partir? Porque são conchados políticos. Por exemplo, a Leila é dificílima de sair do Palmeiras. Inclusive porque é a principal credora do clube. É a patrocinadora do clube. É dificílimo tirar a Leila dali. Essa turma que está aí do Landim, que eu quero dizer a vocês, não é uma turma que tem errado em tudo, mas no futebol precisava realmente profissionalizar aquilo ali. Quando é que essa turma sai? Não vai sair. Sabe por que não sai? Não sai porque eles fazem acordos políticos dentro do Conselho Deliberativo. Ontem mesmo o Fernando estava falando sobre um conselheiro que tinha desafiado a Leila. E lá no Atlético, meus amigos, venderam o clube, depois de administrações muito incompetentes com dívidas de quase 2 bilhões de reais, venderam o clube, venderam o seu patrimônio, venderam ali o orgulho para alguém que, inclusive, se diz até atleticano, mas que, na verdade, também está tomando atitudes em prol de si mesmo, ou seja, privilegiando aquilo que realmente ele tem como pendência dentro do clube, em função daquilo que emprestou, em função daquilo que apoiou, em função daquilo que vem fazendo pelo clube, mas que, no meu entendimento, não tem ali apenas o interesse clubístico, não tem o interesse institucional, tem o interesse, sim, companheiro rubro-negro, e anti-rubro-negro, em especial o Palmeiras, em especial ao atleticano, tem, sim, um conteúdo particular. Então, o que você vê aí são manifestações de alguns torcedores indignados, como eu vi o presidente da Galocura, nessa semana, se manifestando mais uma vez, obviamente consternado com o que aconteceu na arena que eles construíram. Logo no primeiro clássico, perder daquela maneira, eu tenho visto aí demonstrações também de revolta por parte da Mancha Verde, que é a principal torcida organizada do Palmeiras, eu tenho visto aí os meus amigos Lugoi, Fernando, Bradando contra, mas e o resto? E o restante dos torcedores? Será que eles têm consciência disso? Será que eles imaginam que protestos intelectuais não bélicos, protestos persuasivos, também fazem com que o nosso time jogue melhor? O que nós estamos fazendo para poder modificar tudo isso? Porque eu, por exemplo, não vou deixar de ir ao jogo nunca, porque o Flamengo está bem acima desses caras, mas eu falo dia a dia acerca dos erros que eles cometem. Agora, nós somos contrapostos, e aí eu quero, em especial, me dirigir ao Fernando e ao Lugoi, nós somos contrapostos por influenciadores, companheiros, que fazem de tudo para poder bajular esses dirigentes. Estou falando aqui para vocês de jornalistas, estou falando para vocês de youtubers também, estou falando daquelas pessoas que não fazem as críticas mais apropriadas. Eu estou falando daquelas pessoas que não perdem a oportunidade de desviarem o foco das ações, como, por exemplo, aconteceu há pouco tempo, porque era óbvio e ululante que o Sampaoli havia sido muito mal contratado, em função até do histórico dele, mas a permanência do Sampaoli ali, primeiro não devia ter entrado, e nem tão pouco o Vitor Pereira, mas a permanência dele ali, por óbvio, por tanto tempo, no caso do Sampaoli, ele deve-se, claramente, a uma ação protetória da vaidade do presidente do Flamengo, que não queria demitir, para não dar margem à oposição, de fazer mais uma soma, que, pelos cálculos que fizeram, acabam perfazendo o valor de 50 milhões só em multa, ou seja, 50 milhões em pó, 50 milhões jogados pelo lixo. Isso sem falar as contratações, mas nos casos de treinadores com essas multas, isso não se contabiliza. São 50 milhões que desaparecem do teu clube. São 50 milhões que não foram ativos perdidos, foram recursos jogados fora. E empresa que seja realmente importante, muito bem administrada, esses que, de fato, geraram esse prejuízo, não continuam nas organizações. Você sabe disso. Você sabe que, se você errar, meu amigo, rubro negro e anti-rubro negro na tua organização, você vai ser demitido. E eu quero te falar que, nas organizações às quais o Landim geriu até hoje, se tivessem cometido erros mínimos, mínimos, erros residuais em comparação aos erros que ele teve ao longo desses anos, esses colaboradores já não estavam há muito tempo. Ainda me recordo de um estagiário que tirou uma foto dos jogadores do Flamengo sem máscara dentro do avião e depois divulgaram. Ainda me recordo que esse daí foi demitido. O Flamengo realmente tomou providências para poder romper com esse fotógrafo, esse estagiário na época. Vocês se recordam dessa foto. Mas quem tem que sair, ou seja, os responsáveis por tudo isso que aconteceu nesse ano, não vai sair. Assim como também no Palmeiras é a mesma coisa e no Atlético Mineiro também, clube muito mal administrado, que só envergonha o seu torcedor. Eu não estou falando mal do teu clube. Eu estou falando mal de quem está gerindo o teu clube. Eu estou falando mal daqueles, inclusive, que fazem conchavos políticos nos conselhos deliberativos para que os mantenham ali. Por que você vai dizer assim, Gil? Mas no caso do Flamengo tem voto direto dos associados. É verdade. Mas existem as facções políticas. Existem ações que vão persuadir aqueles que estão preocupados com outras questões que não sejam o futebol. Por exemplo, lá no Flamengo eu conheço inúmeras pessoas que são sócias que vão lá votar, mas que são vascaínas, que são botafoguenses, que são tricolores, por exemplo, pais de atletas de natação que acabam se associando ao clube, vizinhos ali do Flamengo que não têm a obrigação de serem rubro-negros. Ou seja, pessoas que vão votar e que, na verdade, têm outras preocupações que não prestam atenção no futebol. Eu estou sempre dizendo aí que o futebol é apenas uma arma para a situação se perpetuar no poder quando o time ganha e uma arma para a oposição para poder diferenciar quem está ali. Mas o futebol não tem essa importância que você acha, por exemplo, dentre os sócios do Flamengo. Não tem. O Flamengo pode perder e se o clube estiver bem organizado, se o esporte que ele estiver sendo, estiver praticando for um esporte que seja prioridade por parte da presidência do Flamengo, se aquela sua pelada naquele campo continua a funcionar, se você conseguiu aquele horário na tua quadra de tênis e a partir daí você joga o teu esporte preferido, isso aí claramente já é uma motivação para você votar ou continuar a votar em quem está lá. Então, meus amigos, é o seguinte, o que eles fazem conosco é uma vergonha e essa semana eu quero dizer a você, em especial aos atleticanos e palmeirenses, o que eles fazem com você é lhes enganar, o que eles fazem com você lhes ludibriar, o que eles fazem com você subestimar a tua inteligência, porque eles estão errados, eles sabem disso, mas mesmo assim eles afirmam que estão corretos, eles afirmam que tomam as melhores decisões e eles não tomam as melhores decisões. Então, eu quero aqui apoiar o movimento que a Mancha Verde está fazendo, apoiar o movimento que a Galocura está fazendo, que os meus amigos que protestam fazem também. Eu quero aqui apoiar, meu amigo, aquele torcedor que está sendo enganado pelo seu diretor, aquele torcedor que está sendo ludibriado, aquele torcedor que permanece confiante no clube em função da forma como é influenciado. Isso daí eu quero tentar abrir os olhos para que ele entenda que realmente, meus amigos, a situação, ela cada dia fica mais difícil se você não se informa, se você não vai ali nos meandros, nos bastidores das tomadas de decisão para entender por que aquilo de errado aconteceu. Por exemplo, no Flamengo, 50 milhões de multas para treinador. Agora, no Flamengo, contratação de 100 milhões de dois jogadores que não estão nem dentro do campo, que não eram as prioridades de posição que o Flamengo tinha. Ou seja, muitos erros, muitos. No caso do Palmeiras, cadê as contratações? Para onde vai o dinheiro das contratações? No caso do Atlético, eu quero aqui dizer, por que foi contratar o Filipão? Olha o elenco que o Atlético tem, não era para estar brigando lá na frente, está riscado, não está nem na Libertadores. E ainda tem gente que vai lá criticar o presidente da Galocura depois, porque faz uma explanação um pouco mais incisiva, contrária à gestão do clube. Ainda fica com raiva do cara que vai lá tentar amigavelmente persuadir o jogador do Atlético de que ele não pode estar na balada, que ele não pode estar no chalezinho no final de semana. Então, meus amigos, a perfecção é essa. Quero aqui pedir a você mais uma vez, que se inscreva no canal, que deixe o like nesse vídeo, que deixe aí o teu comentário, porque o teu comentário é muito importante. Eu vou voltar às 10h30, 10h30 com a nossa live Raiz, hoje, terça-feira, live que você gosta, que vai incursionar ali pela madrugada. Inscreva aí, deixe o like, participe aí desse vídeo. Saudações, Rombro Negra, meus amigos. Obrigado. Obrigado.